Eu não vou embora, eu não vou embora Ela une todas as coisas, como eu poderia explicar Um doce mistério de rir Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro Oi lindo, você gosta de pular no colinho Ele me suja toda, pulando no meu colo É um bebê, eu sou um bebezinho Não, 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 pular no meu colo não, não, não Não, vai sujar a tia toda Olha o outro, vai sujar, vai sujar a titia Olha as galinhas Oi, cocoricós Olha, gente As amigas de vocês Olha o galo aí, ó, bonitão As cocoricós O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? É sem pular, sem pular Sem pular, neném Sem pular, sem pular Oi, neném Oi, neném Olha que lindo o meu cavalo novo Ai, que lindo Nossa, ele é lindo E é mais Olha, que lindo Que lindo Olha a pelagem Eu te mostrei foto dele antes, né? Tu mostrou Pois é, olha isso Olha o antes e depois Não, que coisa mais linda Ai, meu Deus Mão esticando É mão esticando Mamãe, tu já assistiu o filme do Diário de um Banana? Aqui, neném Tu já assistiu? O que? O filme do Diário de um Banana? Não, não é aqui Ele coloca no potinho Téu, lembra que tem que dar a volta? Téu, lembra que tem que dar a volta? Dois voltas Téu, aí tem as árvores de carrapato, Téu Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdoa vaquejada Nós não perdoa vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdoa vaquejada Nós não perdoa vaquejada Sucesso, meu futuro, Milena Souza, eu e meu parceiro, casca de bala Vá Viver E final de semana tem Nós vamos para o... Ela tem, eu achei que na prova no vídeo Ela dá um pouquinho Aê! Parabéns! Ela é pura aventura Sem muita frescura Adora viver, viajar A procura da cura Do mundo e da sua Ela sai sem orar pra voltar Ela anda com fé Boa tarde, pessoal Eu tô comendo matinho, olha Sobro Sobro Meu carro Bora? Débora ali O treinador tá lá na frente Olha que pé, gente Olha o céu A natureza Vamos? Bora? Vamos? Coração cigano Coração cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Yeah Segue me enganando Segue me enganando Oh, meu chão Gente, acabei de fazer A gente acabou de montar, né, Débora? Sim Já vamos ao passeio Com os cavalos aqui da Débora Esse é o Filipe O treinador das meninas E vai ser o meu treinador também, tá? Que eu vou competir, né, Filipe? Tá certo Vai me deixar daquele jeito, né? Sim Porque o cavalo mandou em mim Ele mandou em mim, né? Ele mandou Vou aprender Ele vai me dar aula Vou ficar bem, ó Isso aqui é a Tuane A esposa do Felipe Tudo bem? E vamos Vou deixar aqui uma enquete, né, Débora? O que eles acham? Sim Acho que eu devo fazer aulas Fazer as aulas Começar algum esporte equestre Adoro Vamos E aí, gente? O que vocês acham? A Débora lá e o treinador Olha isso, gente Que paz Nossa Que paz E é tão bonitão aqui, ó Ele é muito bonzinho Ele é muito bonzinho Ele é muito bonzinho